Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar E fiel de terreno, cara, é sujeito Venha, 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 ven Vem, 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 vira minha bem safada Kika, 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 senta, senta Vai ficar de 4 que vai começar a sequência Vai ficar de 4, de 4, de 4, de 4 Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada Esse é o DJ Rei, o cara é sujeito Vem, 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 vem piranha, vem safada Vem, 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 vem piranha, vem safada Vem, 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 vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vai ficar de 4 que vai começar sequencial Vai ficar de 4